Aliás, vamos ver agora não, deixa mais pra frente um pouco. Eu vou falar a primeira questão, limpeza. Quando nós vamos fazer um trabalho querendo principalmente prosperidade, atrair clientes, atrair um equivalente no campo do amor, por exemplo, seja ele homem ou mulher, a primeira coisa é limpeza. Nós vamos fazer um padê pra limpeza, purificação, sua vida, do seu ambiente, do seu trabalho, da sua casa, de tudo que você pedir. Como é feito esse padê? Farinha de mandioca, sumo, não é suco, pronto não, sumo. Você vai amassar o limão e vai misturar com a farinha de mandioca. Sumo de limão, vai fazer a tapa, vai colocar, vai lavar o alguidar com cachaça, vai fazer o sumo de limão com a farinha, misturar, coloca-se dentro do padê. Você pega um limão, por exemplo, pode colocar de várias formas, eu vou citar a mais simples. E você corta um limão em quatro. E coloca no padê. Forma de servi-lo. Dependendo do espaço que você tenha, você pode fazer um círculo de velas vermelha e preta ou um triângulo de vela vermelha e preta. Velha vermelha e preta vai ser a puxada da energia negativa e a energização do trabalho que você está fazendo. Nesse triângulo de velas vermelha e preta, se você for utilizar, energia do orixá, exu, seus exus, suas pombogiras. João, por que a energia do limão, do padê, assim, para limpeza e descarrego? É uma ferramenta que você dá, que é carregada, olha o segredo, que é carregada de muita vitamina C. Vitamina C vibra energeticamente como violeta, que auxilia em todo o processo de transmutação. Por isso que é feito um padê de limpeza, utilizando o elemento limão. Um padê para limpeza. Você deve fazer esse padê para seus exus e suas pombogiras, oferecer a eles momentos difíceis da vida. Passando por uma dificuldade muito grande, seja ela qual for, até mesmo financeira, é um padê para descarregar e transmutar a situação, a energia negativa que está à sua volta, no momento que você está vivendo. Beleza? João, mas no momento que eu estou vivendo, eu não preciso de energia para superar ele? Com certeza. Com certeza. Mas é a mesma forma que eu falo quando a gente vai dar um banho de descarrego em alguém. Primeira coisa, para você limpar o machucado, para depois você botar o remédio em cima. Então, tanto a primeira coisa é um banho de descarrego, como também é oferecer um padê aos seus para que eles te limpem, para depois você oferecer a energia necessária para a reestruturação e restauração energética para superar aquilo que você precisa superar. Obrigado. 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 Amém. Obrigado.